Fala família unida, prazer sou o Isaac, quero apresentar pra vocês um dos nossos novos endereços o Galpão do E-Commerce, queria saber onde sai tanta mercadoria seu Isaac aqui é onde nós amarzenamos, aqui é o nosso Galpão, aqui é onde fica a nossa equipe de atendimento a nossa equipe de embalagem, aonde nós amarzenamos até a nossa mercadoria que chega da nossa fábrica e continuamos com a nossa loja na Avenida Valtier, tá? não deixa de visitar se você for vir no Braz, faça o favor de passar em nossa loja, conhecer o nosso produto e também comprovar a qualidade que tanto nós falamos nesse vídeo o que eu quero apresentar pra vocês, primeiramente seja bem-vindo olha que legal, a nova aquisição da Demais agora, sapatos, nós estamos trabalhando agora com botas isso mesmo, ó, bota de altíssima qualidade, olha essa caramelo, que coisa linda gente, eu não sei se tá legal pra ver o vídeo, mas vocês podem estar chamando no WhatsApp, ó eu gosto de mostrar que ela tem zíper, porque facilita na hora de você calçar a bota e principalmente, já pensou você dando esse feedback pro seu cliente? que coisa excelente, lembrando que eu vou frisar o mais importante o preço dessa bota, 5 pares de bota por 350 reais eu nem vou olhar o meu superior, eu sei que dá pra nós sustentar esse preço, certo gente? ó, 10 botas por 600 reais se você fazer uma conta muito rápida, vai sair 60 reais a unidade ou 20 botas por mil reais é isso mesmo que eu tô escutando, Isaac 20 botas por mil reais? ó, botinha preta, de zíper olha só a reforçada dessa bota olha que legal, ó antiderrapante então já pensou você que tem uma loja você que vende pela internet, pelo facebook, pelo instagram seja qual for o seu meio de venda gente, vem pra demais sapatos aqui nós estamos cheios de novidade tem coisa nova chegando eu vou pedir pra que a câmera se aproxima pra que vocês possam continuar conhecendo a nossa estrutura que é o mais importante qual é a nossa intenção desse vídeo de nós mostrar o nosso novo endereço? não só passar tranquilidade pra vocês e passar transparência mas mostrar pra vocês que nós temos mercadoria a pronta entrega justamente esperando você o que você tá perdendo? o que você está esperando pra vir pra demais sapatos? ó, gente ó, sapatos, canela de fogo aqui é pra quem gosta mesmo aqui é pra quem é do manto eu gosto de mostrar porque eu trabalho nessa área há algum tempo já e eu gosto sempre de reforçar e todo mundo que compra os nossos calçados nunca deixa de parar de comprar porque é um material que é fácil acesso um preço excelente dá pra você colocar num preço muito acessível em sua loja e o principal de tudo é qualidade nós temos ó, olha que coisa linda olha essa coleçãozinha aqui ó, preto com vinho é dourado o famoso canela de fogo ó olha que coisa linda esse dourado gente eu particularmente eu gosto ó, preto com branco ó pra quem? pra quem gosta mesmo então variedade nós temos calçados infantil gente tem o pai e filho também então é variedade ó sejam bem-vindos, tá? aqui é o Isaac da Demais Sapatos estamos de coração aberto de braços abertos esperando que você entre em contato pra que você possa também ter o nosso material aí como meio de sobrevivência Demais Sapatos à sua disposição gente, pela internet pelo Facebook pelo Instagram seja qual for o seu meio de venda gente, vem pra Demais Sapatos aqui nós estamos cheios de novidade tem coisa nova chegando eu vou pedir pra que a câmera se aproxima pra que vocês possam continuar conhecendo a nossa estrutura que é o mais importante qual é a nossa intenção desse vídeo de nós mostrar o nosso novo endereço não só passar tranquilidade pra vocês e passar transparência mas mostrar pra vocês que nós temos mercadoria a pronta entrega justamente esperando você o que você tá perdendo o que você está esperando pra vir pra Demais Sapatos ó gente ó sapatos canela de fogo aqui é pra quem gosta mesmo aqui é pra quem é do manto eu gosto de mostrar porque eu trabalho nessa área há algum tempo já e eu gosto sempre de reforçar e todo mundo que compra os nossos calçados nunca deixa de parar de comprar porque é um material que é fácil acesso um preço excelente dá pra você colocar num preço muito acessível em sua loja e o principal de tudo é qualidade nós temos ó olha que coisa linda olha essa coleçãozinha aqui ó preto com vinho dourado famoso canela de fogo ó olha que coisa linda esse dourado gente eu particularmente eu gosto ó preto com branco ó pra quem pra quem gosta mesmo então variedade nós temos calçados infantil gente tem um pai e filho também então é uma variedade ó sejam bem vindos tá aqui é o Isaac da Demais Sapatos estamos de coração aberto de braços abertos esperando que você entre em contato pra que você possa também ter o nosso material ali como meio de sobrevivência Demais Sapatos à sua disposição DRAO 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 E aí